O que nós temos na Embrapa hoje, em termos de pesquisadores realmente envolvidos, temos dois em Gana, um no Mali, um em Moçambique e um em Senegal, isso é permanentemente lá. E os projetos estruturantes que eu mencionei. A Angola aí também é um caso à parte, porque a Angola, a ABC não está envolvida, trata-se de um projeto de estruturação do órgão de pesquisa agropecuária de Angola. E esse projeto está sendo bancado diretamente pelo governo de Angola, com recursos do governo de Angola. E a Embrapa é o órgão executor dele. Próximo. Aí, apenas uma ideia do número de projetos de curto prazo que nós temos hoje, com a ABC custeando esses projetos, em diversos países, todos eles basicamente, ou mais voltados para capacitação e treinamento de curto prazo. Essas são duas novas, vamos dizer assim, além da questão da ênfase ou da estratégia da Embrapa via atuar em cooperação com os países da África e também da América do Sul, com os projetos estruturantes, houve também duas alterações mais recentes, que são a criação pela Embrapa do Centro de Estudos Estratégicos e Capacitação em Agricultura Tropical, que foi recém lançado agora, durante o Diálogo Brasil-África, que é o novo centro de pesquisa da Embrapa, voltado, de fato, para capacitação em agricultura tropical. E a ideia é que se trabalhe, agora, não mais com aqueles projetinhos de capacitação de curto prazo que se tinha país a país e tal, que se envolvia a ida de um, vinda de outro. A ideia agora é oferecer programas de capacitação em função do que já é a experiência e o conhecimento que a Embrapa adquiriu a respeito de demandas dos países africanos por esse tipo de capacitação, que se ofereçam programas que estão já voltados para esse tipo de atendimento, mas de uma forma sistemática e permanente, programas esses que vão ser oferecidos por esse centro, em conjunção com todos os outros centros de pesquisa da Embrapa, aonde o treinamento se faz no campo. Então, a gente espera que vá haver uma otimização realmente nesse sentido, do ponto de vista dessas capacitações. E a plataforma África Brasil, que é o que a gente chama Innovation Marketplace, que é uma tentativa, é o início de se poder começar a estabelecer projetos de pesquisa, não é projeto de transferência de tecnologia, mas projeto de pesquisa entre Embrapa, centros da Embrapa, e os institutos de pesquisa agropecuária, similares à Embrapa nos países africanos. Esse Innovation Marketplace está sendo financiado pelo Banco Mundial, DFID, FAD, FARA e ABC, e foi também lançado recentemente durante o diálogo Brasil-África. Próximo. Aí, apenas Venezuela e Embrapa Américas. Próximo. E o nosso grande desafio, que é a Embrapa Internacional. Nós temos aí hoje a aprovação, pelo Conselho Superior da Embrapa, da proposta de internacionalização da Embrapa, e já saiu do Ministério da Agricultura para a Casa Civil, ainda não está certo se vai ser medida provisória ou projeto de lei, mas vai permitir que a Embrapa possa, de fato, atuar no exterior como empresa, dessa forma possibilitando e viabilizando que se possa operacionalizar as ações da Embrapa no exterior. é isso aí. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Em seguida, a palavra ao Luiz Eduardo Fonseca, desculpe, é o resultado de uma cirurgia que eu fiz há pouco tempo. Acessão Internacional para a África, Centro de Relações Internacionais da Fiocruz. Então, vou agradecer também, muito rapidamente, ao convite do SEBRE para a Fiocruz participar, agradecer ao embaixador. e dizer que nós estamos muito contentes de participar desse evento, no qual ficar na última mesa também dá algumas coisas boas. De perceber que esse exercício é um exercício de construção que nós estamos fazendo conjuntamente nessa área que cada vez mais o Brasil tem se adentrado da cooperação internacional e perceber que entre diversas instituições, e essa mesa que traz experiências de cada instituição, as semelhanças e as diferenças com grande tendência, que eu acho bonito nessa análise, das semelhanças. Quer dizer, em instituições diferentes, em locais diferentes, em áreas diferentes, de repente tem abordagens também semelhantes. Às vezes diferentes dentro dessa mesma semelhança, que eu acho que é um exercício futuro para a gente entender o caminho dessa cooperação. Até mesmo porque esse seminário está tentando fazer um paralelo entre as experiências do Brasil e da China. Nós não trouxemos esse tipo de abordagem, porque eu tinha dito que nós íamos colocar aqui a parte da Fiocruz, como é que ela participa, mas eu acho que falar dois minutos, eu acho importante, depois dessa discussão da manhã, eu tenho percebido que, assim, não é à toa que esse momento de discussão das experiências de Brasil e China, acho que no meu entender, vou falar agora do meu entender, e não da Fiocruz, por quê? Porque eu acho que são dois modelos positivos de construção do Estado. São construção essa desse século XX, que passou, que, de uma maneira ou de outra, deram resultados que hoje, num cenário dentro do novo, da nova ótica mundial, alguns países querem saber e querem ver como é. Eu acho que, assim, tanto a China quanto o Brasil tem estratégias semelhantes, ou seja, tem estratégias de participar de alguma maneira dentro desse novo cenário. Agora, os mecanismos de se fazer isso, no meu entender, vai vir da experiência de cada país, como ele construiu o seu modelo. De uma certa forma, é através disso que eles também vão passar os seus projetos de cooperação. Eu acho que o Brasil tem uma experiência interessante em termos de descentralização e de trabalho dentro de uma diversidade. Se a gente for ver, se a quantidade de partido político que a gente tem, de grupo social, de estados, a gente trabalha a nível de município, e vamos ver que a China, de certa forma, tem um outro caminho, tem um caminho de centralização, tem um caminho de trabalho em termos de padronização das suas diferenças. E eu acho que isso dá aspectos diferentes também no que a gente já viu hoje de manhã. Ou seja, quando se diz que a China tem prioridades na área de infraestrutura, agricultura, etc., ela também tem uma preocupação em termos de difundir coisas que ela vê como resultados. E eu acho que o Brasil, dentro dessa experiência de diversidade, tem uma vontade de compartilhar os seus processos. E é dentro disso que eu acho que vem a ótica da minha apresentação em relação à experiência da Fiocruz. Daí que eu acho que um minutinho de história para a gente contextualizar a Fiocruz dentro dessa ótica. Eu acho que nós estamos aqui falando de cooperação internacional e, teoricamente, academicamente, essa cooperação internacional da qual nós falamos hoje, ela é um pouco definida a partir da experiência após a Segunda Guerra Mundial, quando se define um pouco mais a cooperação técnica internacional. Mas a gente tem que lembrar que atividades de cooperação e trocas de conhecimento entre países remontam um pouco antes dessa época. e, agora também é eu falando, eu tive um insight da coisa que talvez alguém aí um dia possa querer estudar, mas de uma certa semelhança do cenário mundial no final do século XIX e um pouco daquilo que a gente está vivendo hoje. Esqueci o meu papelzinho aqui. Eu estava vendo que, assim, o Oswaldo Cruz, em torno de 1890, ele vai estudar na França com o Pasteur. O Pasteur, que tinha tido uma experiência de trabalho científico, não é? É.